Gente, olha o vaso que eu fiz aqui, a segunda parte mostrando, ó Aproveita o que você tem em casa, cerâmica, cimento, tava estragando E eu reaproveitei e fiz esse vasinho, tem um vídeo aí, ó Vocês veem o vídeo aí, que já tá aí, tá? Olha aqui, eu vou tá ponhando essas pedras aqui, ó Pra tá protegendo a plantinha, tá? Olha aí Pra que essas pedrinhas vem tá drenando a raiz da planta Pra que ela não vem ficar morrendo, ó E eu vou tá plantando nesse vaso aqui Essa plantinha aqui, ó Abacaxi roxo Olha, olha a cor disso, olha que espetáculo Eu paguei 10 reais nessa mudinha aqui, ó Era 12, aí como eu comprei mais mudinha pequena Aí a pessoa me abaixou o preço E eu acho que foi 10 reais nessa mudinha aqui Não foi cara, porque a beleza que é isso daqui E ela não tava com nenhum desses pendãozinhos aqui, ó Depois que eu coloquei aquele adubo vegetal Que é pra você usar na hora Olha, eu tenho vídeo dele aí no canal Só você caçar o adubo vegetal que você usa na hora Olha quantos pendão Olha aqui Quantos pendãozinhos, ó Quantas florzinhas tá saindo, folhinha tá saindo Depois que eu coloquei Que as minhas plantinhas tavam muito, mas muito precisando de adubo, de comidinha E esse adubo é um alimento muito, mas muito poderoso Tanto tá aqui, ó Olha como que tá soltando Depois que eu coloquei o adubo Pra usar na hora Só você caçar aí no canal, tá? E aí eu vou tá tirando ele daqui Eu vou tá enchendo o vaso aqui Vou tá enchendo o vaso aqui Com essa terra Essa terra aqui, ela tá com adubo de folha Adubo de gado E tá com ainda uns pedacinhos de carvão que eu coloco Tá bem adubada, bem com bastante proteína Pra poder desenvolver bastante essa plantinha aqui E dar bastante mudinha pra mim É uma terra com areia Pra que ela não fique dura Pra que ela não fique compactada É uma terra fofa É uma terra que a raiz vai pra um lado e vai pro outro Não vai ficar prensada Não pode ficar prensada Por isso que as plantas Todas as vezes não se desenvolvem Porque a raiz fica prensada Na terra apertada Tem uma terra fofa Ó, esse Essas folhas aqui, ó Ajudam muito pra ficar uma terra fofa Então aqui tem areia Aqui tem terra Aqui tem esterco de boi Aqui tem Carvão O que mais? Você lembra, Coréia? É Ela tá bem estercada Ela tá bem trabalhada Essa terra E essa terra e essa areia Tá? Eu vou colocar tudo Põe-ando Esse abacaxi roxo aqui, ó Esse abacaxi roxo Olha a cor disso Meu Deus Roxo? Eu acho que isso aqui é rosa, né? Mas o nome por aí que o povo chama É abacaxi roxo Vamos tirar aqui, ó A gente tá Aqui, ó Mas ele já tá por aí Olha, aqui tem minhoca Olha, olha Olha a minhoca É uma terra boa Onde tem minhoca? Pode ter que ser feia Essa terra é uma terra Tá vendo? Tá vendo? Tá aí Calma Tô saindo aqui Tá abacobrado Tá acontecendo Isso lá Olha Gente, olha aqui Olha os brotinhos Vai sair tudo Olha que coisa mais linda, gente Olha aí Quantas nudinhas ele já vai dar Já tá dando aqui pra mim, ó Já tá dando muitas nudinhas aqui do lado, ó Olha que maravilha Olha só Tá vendo? O vaso, cerâmica Tudo reciclado O cimento tava estragando aqui em casa Em pedra E a cerâmica tava jogada Então, olha Você que tá precisando de um vaso novo aí, ó Tem um vídeo aí do vaso Que eu ensinei a fazer o vaso Simples, fácil E rápido Pra tá fazendo esses vasozinhos aí na sua casa Pra tá plantando as suas belezuras aí Que você tem guardado aí Gente, ó Eu vou jogar essa água aqui Essa água aqui também é uma benção É uma vitamina Que depois, se você quiser Eu vou mostrar e vou gravar um vídeo Mostrando como é que faz essa Essa vitamina aqui, ó Essa água aqui São várias vitaminas que tem aqui dentro Tá? Esse alimento pra essa plantinha aqui Daqui uns dias eu venho mostrar o resultado dela Pra vocês De como que ela ficou Eu vou mostrar o segredo dessa água maravilhosa Vou gravar um vídeo dela, tá? Fique na benção Na paz do Senhor Compartilhe o vídeo Se inscreva Deixe seu joinha Comente aí Que vai ser uma benção Ouvir o que vocês tem pra falar Escutar e aprender mais Ouvir o vídeo